Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 ó, ó, tem gente falando mal de mim no canal aí? Vou falar uma coisa pra vocês, é, cada um tem a sua razão, tá? Desde que você ache que você tá certo, né? Cada um tem a sua opinião, tá? Eu só não separo duas coisas, tá? Tá? É, tem hora que eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando, gente, como que as pessoas podem aceitar coisa errada? Então, tem gente aí, então, que se o marido dela arrumar um amante, ela vai achar é bom, ela vai achar bom, mas não vai achar ruim, não, porque ela gosta de amante, ela gosta de estar perto de amante, ela gosta de ficar brigando aqui por causa da amante, né? Então, é, é, você gosta de amante, então, né? O pouco seu marido, até já com amante, você não sabe, tanto que você preocupa com xingar os outros aqui, porque tá falando da amante, né? Tem que ver, viu? Tem que ver, porque você preocupa tanto com os outros, né? E larga o seu marido pra lá, né? Enquanto isso, ele tá só te traindo, porque você não tem o que fazer, né? Não cuida de nada, só fica perturbando os outros, xingando os outros por aí, não é mesmo? Gente, a amante falou que não dormiu essa noite, não, viu? A amante falou que não dormiu essa noite. Tem muita gente aí no canal, aí, que deve acompanhar essa amante, essa intrusa, e o que eu tô falando aqui, você sabe que é verdade, né? Você que acompanha ela aí, a amante, você que é do canal dela, é, você sabe que ela falou isso, né? Você sabe que tudo que eu tô falando aqui, ela falou mesmo, né? Ela disse que não dormiu a noite. Não dormiu, não, porque aí, o que aconteceu? Teve aquele negócio lá, desgravar o vídeo lá, né? Graciela, eu te amo! Você é uma gata, a minha única gata que eu tenho! Eu te amo, gostosa! Né? Aí, o que aconteceu? Depois desse teatro, ontem, dormiu mesmo, não? Sabe por que ela não dormiu? É que a consciência dela já tá pesando. Olha, a mãe, mãe de família, tá lá nos Estados Unidos, sozinha. Os filhos, tá jogado aqui em São Paulo, porque fica com a mãe, fica com a mãe do jeito que tá, está aí jogado. Olha, gente, filho, nunca... Eles podem ter 30, 40, 50 anos, filho dessa idade, tá? Eles podem, não, podem morar fora, podem ir embora. Vai ser sempre, pra mãe, vai ser sempre do mesmo jeito pequeno, né? Pra mãe, não existe idade. A mãe preocupa com o filho, gosta do filho, é pequeno, é velho. Não importa, gente. Não importa a idade, né? Mas os filhos da Zilu tá sofrendo aqui, principalmente a Camila. A Camila, que é uma mãezona. Ô, menina, você vai ter muitos e muitos milhões de vida, menina, porque você honra, né, os seus pais. Você é uma boa mãe. Ô, menina, que é boa pra ser mãe. Gente, essa menina aí, essa Camila aí, ela não tem coragem de largar o marido dela, não, viu? Não tem. Sabe por quê? Ela pensa nos filhos. Ela honra a saia que ela veste, viu? A Camila honra a saia que ela veste. Ela tem uma raiva dessa amante. Ela tem uma raiva. É uma menina boa, Camila, sabe? Mas não tem como não ter raiva, não, hein? A mãe dela tá lá jogada nos Estados Unidos pra lá, culpa dessa amante intrusa. Essa amante intrusa. Por que essa amante intrusa tinha que enfiar no meio do casal, da família? Hã? Bicho esquisita. Aí, o que acontece? A Camila, gente, uma mãezona, né? A menina que é uma mãezona. A avó tá lá nos Estados Unidos perdendo o crescimento dos netos. Gente, que neto é bom, hein? Tá lá perdendo o crescimento dos netos. As coisinhas bonitinhas que eles falam. As coisinhas bonitinhas que eles fazem. Tá perdendo tudo isso. Depois eles vão crescer. Aí, acabou, né? Os nenenzinhos, né? Então, por que que tá todo mundo assim? Culpa da destruidora de lar, da amante, Graciela. Culpa dela. Culpa dela. Você sabia que o homem era casado? Por que que você foi ficar com ele? Ai, Graciela, mas a culpa não é dela. É dele. O que não é dela? É mais dela do que é dele. Porque ela sabia que ele era casado. Né? É a mesma coisa que chegar um produto, uma pessoa vendendo alguma coisa pra você na sua casa. Uma televisão. Ô, você quer comprar a televisão aqui? Ai, eu roubei ali a televisão. O que comprar? Aí você vai e compra. Você sabe que é roubada, pra que que você vai comprar? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Tá? Então, a intrusa vai na vida da família. Todo mundo aqui tá vendo que eu não tô falando coisa errada. Tá? Eu que não sou parente, até eu fico achando ruim, até eu fico triste. Sabendo que a avó tá perdendo a criação dos netos. Né? Sabendo que as filhas precisam estar perdendo, né? O mais tempo com a mãe, porque a vida da gente é muito curta. Né? Tá perdendo muito tempo. A Zilu tá lá nos Estados Unidos, é por causa da amante. Ela nunca deixou de gostar do Zezé. A amante, a Zilu, ela gosta do Zezé até hoje. Pode passar o tempo que for, que ela vai continuar amando ele sempre. Ele nunca vai sair do coração da Zilu. Tá? E tem uma coisa também, gente. Eu acho que esses dois, o Zezé e a Samante, eu acho que eles gostam muito de aparecer nas costas da Zilu. Né? Eu acho que eles gostam de falar mal dela no podcast. Ele vai dar entrevista, ele fala mal. É, ele ia... Eu salvei a Zilu, ela ia casar com um vendedor de coxinha. É, mas esse cara fala besteira, fala merda mesmo, né? Então, um vendedor de coxinha não é nada pra você não, né? Oh, vou te falar. Se eu pudesse falar um estranho aqui. E aí